. . . . . O que é isso, você? É a voz do Vasco. Você está fazendo um bom conforto. Você sabe o que vocês estão fazendo? Não se trata de qualquer coisa, certo? A criança é o máximo que faz isso. Você não sabe o que você está fazendo, irmão. Esse garoto é o cara do Henrique. Ele está pegando o cara do Henrique. Eu não tenho certeza de que você não pode fazer isso. Então, é isso que eu tenho que fazer. Você tem uma cara bonita. Eu quero ser um amigo, ou seja? Não se engança. O que é isso? Eu não me engança. Não me engança. Não me engança. É engraçado. Paraná. Ah, o Kazuki. O que é isso? Eu não tenho que fazer. Timo! Timo, timo! Timo, timo! Timo, timo! Timo, timo! Lá vem. Se inscreva no canal. 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 E aí